Drogueda, moda fina, artigos masculinos e femininos sociais bárbaros, com preço super acessível. Por quê? Porque é mais uma loja da fábrica vendendo barato pra você aqui no Shop Tour. Gente, 30 mil cruzeiros, uma calça de puro linho, é sacanagem, né? Dá uma olhada. Tem modelos masculinos e femininos também, 100% linho. Gente, 30 mil cruzeiros, várias cores, ó. Tem preguinha aqui, o passador largo, o bolso aqui na lateral, o bolso italiano atrás. 30 mil cruzeiros, uma calça de linho bárbara, gente. Camisas em cambraia de linho pelo mesmo preço, masculino, modelo masculino. Dá uma olhada. 30 mil cruzeiros também, ó. Cor é o que não falta, gente. Olha o detalhe aqui atrás, isso aqui, ó. Tem um recorte atrás super legal, tá dando pra ver aí, ó. 30 mil cruzeiros, gente. Aqui na drogueda, cambraia de linho pra você ficar super elegante e se vestir super bem. 30 mil cruzeiros. Modelos femininos também pelo mesmo preço, ó. Manga curta, dá uma olhada, ó. Cambraia de linho também, 30 mil cruzeiros. Uma camisa que veste super bem, gente, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha essa dobra aqui atrás, que bonita. 30 mil cruzeiros aqui na drogueda. Um terno, imagina um terno em tropical. 68 mil cruzeiros, é barato demais, né? Agora vem ver o terno, ó. Olha que terno campeão, gente. Transpassado, quatro botões, todo forrado. Dá uma olhada, ó. A calça com preguinha também, passador largo. O terno completo. 68 mil cruzeiros aqui na drogueda. E terno é o que não falta, gente. Tem também ternos em linho, em gabardine. Calça também é o que não falta. Tem Panamá, linho, gabardine. Venha conferir na drogueda, porque a loja da fábrica vem vendendo barato pra você. A promoção é até sábado que vem, amanhã, domingo, das 8 horas até as 6 da tarde, na América Brasiliense, 1873, na Chácara Santo Antônio. Marco o telefone. 523-3155, tá certo? Vem aqui que você também pode estudar umas outras formas de pagamento. Drogueda, a loja da fábrica vendendo moda fina, barato, pra você.